Você já se perguntou de onde vem o petróleo? Ele é um recurso vital para a nossa sociedade, mas poucas pessoas conhecem a verdadeira história por trás da sua formação. A origem do petróleo é um mistério fascinante que remonta a milhões de anos atrás, desde restos orgânicos submersos no fundo do mar até a formação de depósitos de petróleo. Prepare-se para se surpreender com essa fascinante história e descobrir fatos incríveis e curiosos sobre esse recurso que mudou o curso da história da humanidade. Ficaram curiosos? Então, vem comigo! Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que esse vídeo está cheio de curiosidades para você! O petróleo é uma substância líquida oleosa de cor escura, composta principalmente por hidrocarbonetos, e que é encontrado em reservatórios subterrâneos. Ele é considerado um dos recursos naturais mais importantes do mundo, pois é a principal fonte de combustível para diversos setores, como a indústria automobilística. Além de ser utilizado na produção de plásticos, cosméticos, fertilizantes e diversos outros produtos. O petróleo se originou há milhões de anos, a partir da decomposição de organismos marinhos e terrestres, como plânctons, algas e plantas terrestres, que foram soterrados por sedimentos e submetidos a altas temperaturas e pressões ao longo do tempo. Esse processo transformou os restos orgânicos em hidrocarbonetos, que foram se acumulando nas camadas intermediárias da crosta terrestre. A primeira evidência registrada do petróleo foi na antiga Babilônia, atual Iraque, há mais de 4 mil anos. Na época, o petróleo era usado para fins medicinais e para impermeabilizar barcos. No entanto, a exploração comercial do petróleo só começou no século XIX, quando as primeiras perfurações foram feitas na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em busca de água salgada. Em vez disso, os perfuradores encontraram petróleo e rapidamente perceberam o seu valor como fonte de combustível. Desde então, o petróleo se tornou um recurso extremamente valioso e uma das principais commodities do mundo. Os países produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos e Irã, têm um papel importante na economia mundial, pois o petróleo é comprado e vendido em todo o mundo. No entanto, a extração e o uso do petróleo têm impactos significativos no meio ambiente, como a poluição do ar, do solo e da água, além das emissões de gases de efeito estufa. Por isso, muitos países estão investindo em fontes de energia renovável e em tecnologias mais limpas, a fim de reduzir a dependência do petróleo e mitigar os impactos negativos da sua produção e uso. Uma curiosidade é que, embora os dinossauros tenham vivido e morrido há milhões de anos antes da formação do petróleo, o petróleo não é feito em sua maioria deles. Suas carcaças também podem ter contribuído para a formação de algumas fontes de petróleo. No entanto, a maior parte do petróleo que usamos hoje em dia é proveniente de fontes que não envolvem os dinossauros. Atualmente, o petróleo é explorado em diferentes partes do mundo, sendo os maiores produtores a Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos. A extração do petróleo é feita por meio de perfuração de fossos em áreas terrestres ou em plataformas marítimas. E o produto é transportado por oleodutos, navios ou caminhões para as refinarias, onde é processado para produzir diferentes tipos de derivados. Entre os derivados do petróleo estão o diesel, a gasolina, o querosene, o óleo lubrificante, o asfalto e o gás de cozinha. Esses produtos são utilizados em diferentes setores da economia, como transporte, agricultura, indústria e construção, e têm um papel fundamental no funcionamento da sociedade moderna. No entanto, a exploração e o uso do petróleo têm impactos ambientais e sociais significativos. Além da poluição causada pela extração e transporte do petróleo, as comunidades que vivem próximas a essas áreas de exploração muitas vezes sofrem com as perdas de terras, a contaminação da água e do ar, e a exposição a produtos químicos tóxicos. Além disso, o petróleo é um recurso não renovável, o que significa que um dia ele se esgotará. Por isso, é importante que os países e empresas busquem formas de reduzir o consumo de petróleo e investir em fontes de energia renovável, como a energia solar, eólica e hidrelétrica. Em resumo, o petróleo é uma substância líquida oleosa composta principalmente por hidrocarbonetos e originada da decomposição de organismos marinhos e terrestres ao longo de milhões de anos. Não os dinossauros. Ele foi descoberto há mais de 4 mil anos na Babilônia, mas a sua exploração comercial só começou no século XIX nos Estados Unidos. E você, o que acha disso? Achava que o petróleo vinha dos dinossauros? Você já viu o petróleo de perto? Gostou do vídeo? Bom, não esquece o like e já deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau!